Salve, casé! Se tu fosse torcedor do CAP e já tivesse comprado o ingresso pro jogo de quarta, tu iria? Galo doido vai bicar? Claro que eu iria, pô. Claro, óbvio que eu iria. O torcedor do CAP, eu imagino que não esteja chateado com a temporada que o CAP fez. Óbvio que não é maneiro você ir pra uma final sabendo que vai perder. Eu boto sabendo, entre aspas, porque o futebol é muito doido, né? Pô, sei lá, bicho. Vai que acontece alguma merda, tá? Mas, tipo, a tendência é que o golo seja campeão, é quase o óbvio, né? Mas, pô, o torcedor vai lá, vai lá pra cantar, vai lá pra celebrar o título da Copa Sul-Americana, por exemplo. E, pô, assim é foda, né? Apesar da gente ser torcedor, e eu ainda mais torcedor do Vasco, que sofro pra caralho com esse time de merda, é muito difícil... Acontece, tá? Acontece. Mas é muito difícil que algum time jogue, principalmente uma final, pô, de sacanagem, tá ligado? O CAP perdeu a final porque ele é inferior ao galo, tá ligado? O CAP, porra, não jogou de putaria o jogo. Perdeu, tomou uma porrada. Agora recebe o torcedor em casa, com certeza o torcedor vai fazer uma festa lá no início, tá ligado? E, pô, eu acho que tem que ir, irmão. Tem que ir, doidão. Teve lá o pênalti, lá, que é interpretativo, que tem gente que achou, tem gente que não achou. O Pedro Rocha reclamou isso lá no fim do jogo. Isso interfere, obviamente, mas eu acho que perdeu porque é pior mesmo. Perdeu porque é pior. Tem o que fazer. O galo é muito superior ao CAP. Dito isso, o torcedor tem que ir, pô. Tem que ir. E, pô, se eu sou o CAP, mano, eu entro com a taça da Sul-Americana lá com os jogadores, boto a taça da Sul-Americana lá no meio do campo pra fazer uma festa lá celebrando. Pô, é um título internacional, caralho, tá ligado? Maneiro de ganhar. Eu gosto de dois jogos. Eu não tinha tanto contra, assim, o gol fora. Eu tinha contra o gol fora. Mas, beleza, acabou melhor. Mas eu não achava abominável o gol fora, tá ligado? Não achava. Mas... Achei melhor acabar. Achei melhor acabar. Mas tinha uma galera que tratava o gol fora como uma hecatombe do futebol. Meu Deus! Eu achava, tipo assim, já tava ali desde sempre, tá ligado? Tipo... Acho que tinha um fator a mais. Mas, enfim, faz de cada um. Pô, não viu o Galo? Foi eliminado pro Palmeiras invicto. Achei bem sem nexo isso, apesar de torcer pro Palmeiras. É, então, irmão, é sem nexo. Até certo ponto é um pouco injusto. Mas, por exemplo, veja bem. Pô, sei lá, quantos gols o Galo tomou em casa, tá ligado? É difícil fazer gol no Galo em casa? É difícil. É valioso? É um fato raro? Eu acho que, assim, pô, o Palmeiras fez um gol fora de casa contra um adversário duríssimo. Talvez o adversário mais difícil de se enfrentar no Brasil hoje. Apesar do Palmeiras ser o campeão da Libertadores. Pô, eu não acho, assim, tipo, um bagulho assustador, tá ligado? Meu Deus! Como é que pode, tá ligado? Assim, pô, o Palmeiras foi lá e fez um gol no Atlético Mineiro com um adversário dificílimo fora de casa, tá ligado? É isso. Quantos gols o Galo fez no domínio do Palmeiras? Nenhum, sabe? Eu acho que, assim, tem uma explicação, embora não tenha lógica, ou tem lógica, mas não tem explicação. Sei lá, vai da cabeça de cada um. Mas, assim, pô, quando você faz um gol no Mineirão com a torcida do Galo, com o time que o Galo tem, caralho, é duro, é difícil de fazer. Não é um gol qualquer, tá ligado? Não é um gol qualquer. Mas eu acho que é mais justo, assim. Ponto.